Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui com o pessoal no servidor novinho em folha junto com a minha namorada Fala aí amor! Olá! Então pessoal, eu digo que é novinho em folha porque vocês nunca viram eu jogar nem uma vez aqui, né? Não viram nenhum vídeo meu aqui, este tá sendo o primeiro Então, este aqui eu joguei nele quando eu tava estudando ainda no primeiro ano do ensino médio Agora eu já não estudo mais, né? Já tô formado, me formei no passado E é bom entrar aqui e ver que teve bastantes novidades no servidor Muitas atualizações foram feitas e eu nem reconheço muito o servidor Eu vejo algum mapa lá que o outro continua modificado, assim, continua que nem antigamente, tá ligado? Então, eu comecei a jogar aqui há umas 8 horas, mais ou menos Esse outro aqui é meio que de vida real, né? Teve bastantes pessoas que pediram pra mim gravar no servidor brasileiro que simulava a vida real Quando eu comecei a fazer aquela série junto com o meu namorado lá no servidor escolar, você lembra amor? Lembro, lembro A gente gravou lá Daí teve bastante gente que me perguntou, né? Bah, Prat, você não tem nenhum servidor brasileiro desse gênero Daí eu, pô, entrei aqui no servidor, né? Procurei o nome dele no navegador esses dias Queria ver se ainda existia E daí eu encontrei ele E, pô, pessoal, esse servidor aqui simula RP e RPG Então não é tipo que nem aquele servidor lá que a gente jogava, né? Do escolar Não é 100% vida real Tu não tem que expressar tuas ações pelo eu e pelo do É normal aqui É tipo um RPG, só que... Como é que eu posso dizer? É um RPG mais legal e um RP mais fraco, né? As pessoas não correm aqui que nem usando em Bolt, então... É tudo mais real Ó, apareceu um cara aqui, parou o carro E roubou o nosso carro, ou não? Não, não roubou, não roubou Vou desligar até ele aqui Senão vou roubar o nosso carro Seguindo tem alguém roubando o nosso carro, pessoal Eu só quero dizer também que essa skin não foi eu que escolhi, né? Porque... É, a minha eu também não escolhi, amor A gente tá com sorte mesmo de pegar essa skin mais bonita mesmo Café com leite Café com leite Então, pessoal, a gente vai ensinar nesse vídeo como é que vocês podem fazer, tá? Pra jogar aqui sem nenhum problema Onde é que tu vai primeiro, então, amor? No banco ou na prefeitura? Vamos na prefeitura ou no banco, não sei Depois vamos soltar alguém É legal soltar as pessoas Vamos, vamos Tá, vamos primeiro, então, na prefeitura Vem comigo, então, amor Sabe onde é que é? Não sei É naquele praia de azul ali, ó Da frente Da direita, né? O colega tá vindo um carro aqui What the fuck? Carro aqui no negócio Vamos lá, mozão Meio da moita Então, pessoal, aqui é a prefeitura, tá? Tira outro izinho que tem E escreva um comando Barra menu Depois de que esse comando, pessoal Vão aparecer várias opções, tá? Mas aqui a gente vai mostrar pra vocês agora Que é a mais importante É a do emprego, né? Porque Sem emprego Você não pode fazer porra nenhuma no servidor Literalmente Então, vamos ver os empregos que tem aqui pra vocês Ó Tem sete empregos no total Dentre eles Dentre eles Mecânico Detetive Advogado Caminhoneiro Taxista Pescador E motorista de ônibus Eu sou taxista E a minha namorada, né, amor O que que tu é? Eu sou mecânica É, nóis E quando vocês podem ver O pessoal do lado ali da profissão Diz a quantidade, né? Que é paga no salário Pra cada profissão Essa quantidade De dinheiro aqui, né? Que diz que é pago É paga cada uma hora No payday Não, não payday, cara É o dia do pagamento mesmo A cada uma hora A gente recebe o pagamento, tá? Do jogo mesmo E a gente também recebe Como é que eu posso dizer? Pontos de experiência Deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor Com comando barra status Podem ver O perfil de vocês aqui no jogo, tá? Ó Eu sou nível 2 Ali eu não tenho Nada de VIP, né? Conta livre Conta normal Respeito Eu tô com 4 de 6, tá? A gente consegue 1 de respeito Por hora Quando eu chegar ali E ficar 6 de 6 O respeito Eu vou ir pro nível 3 E... Tá se... Fazendo barassada aí, irmão E... Tipo Quanto mais nível a gente tiver, né? Mais empregos a gente pode conseguir Esses empregos aqui são os primários Existem os empregos secundários Os empregos secundários Podem ser pegos A partir do nível 3 Exemplos deles são Policial Ladrão Trabalhar em gangue Trabalhar numa máfia, né? Existem várias possibilidades aqui Só que esses empregos A gente não pega eles Aqui na prefeitura A gente tá pegando A gente tem que conversar Com líderes deles lá De quem é dono da organização Pra poder entrar Mas é só pra quem é nível 3 mais, né? Então tem que ter bastante Conhecimento do jogo já Saber como é tudo tudo funciona Pra poder jogar Vamos lá então, amor Ah, tá dançando Eu vi Tá dançando o Wiggle Wiggle Aham Vamos ir pro banco então Que é um outro local importante No servidor, né? Porque As pessoas podem ser roubadas aqui O servidor simula a vida real Onde é que tu tá? Tô aqui fora, né? Ah, tá, foi mal Foi nada Então A gente pode ser roubado aqui, né? Eu tô sem nenhum dinheiro na mão Porque eu não quero perder nada Eu boto tudo no banco O banco fica logo aqui do ladinho, ó Aqui na frente Da prefeitura Eu vou Vou indo na frente, ó Porque eu vou dar boquinha letra Vamos lá, amor Dá o chupulo aí É que puta não corre, né? É Mas Só ia tá com skin de puta, amor Eu vou achar a puta Eu sei Aqui, ó Aqui, amor Aqui, ó Ah, merda Eu vou entrar aqui, ó Isso daí é uma empresa Vou explicar pro pessoal Isso daí no próximo vídeo Porque senão vai ficar muita coisa Daí o pessoal vai se perder Ó Vocês vêm aqui na frente Nesse outro izinho Com comando barra sacada Vocês podem sacar o que tem na conta Eu tô com 12 mil pila na conta E com comando barra depositada Vocês podem depositar, né? O que vocês tiverem na mão aí Pra conta de vocês Que vai ficar salvo lá O seu dinheirinho E eu não tenho nada na mão aqui Eu tô pobre, né? Vou pegar algum dinheiro aqui Pra poder comer Sacar sem pila Porque aqui a gente é obrigado a comer Senão a gente passa fome E se a gente passar fome Aqui a gente morre de fome Daí vai pro hospital E tem que gastar Um puta do dinheiro no hospital Vamos lá então, amor? Aham Vamos comer alguma coisa Pra o pessoal ver? Infelizmente eu não sei porquê A barrinha aqui do lado Não tá aparecendo pra mim A da fome Pra ti tá aparecendo? Não, tá Tá? Pra mim não Que estranho Só pra mim que eu tô gravando, né? O admin falou que o do 120 pra cima Tava bugado o painel Ah, tá explicado Então mesmo assim eu tenho que comer Que eu tô ligado Vamos lá, amor Ah, tu tá com a chave do carro, né? Aham Vamos lá então Eu desliguei o carro O que é esse filho da puta? Desgraçado do caralho Ele tá com o carro trancado, amor Sai daqui, ô filho da puta Ah, vai me matar Eu não consigo fazer nada, amor Matou, me matou Te matou? Aham Filha de uma puta Eu tô com o carro trancado Eu não posso tirar ele do carro, amor Putz Desculpa Não, capaz, amor Eu ia falar já Que só tem pessoas Que sabem jogar bem aqui Mas sempre tem um filho da putinha Que não sabe jogar porra nenhuma E só vem atrapalhar o jogo, né? Tá aí um exemplo do filho da puta já Que estragou O jogo, né? A imagem do jogo, pelo menos Mas o resto do pessoal aqui É bem tranquilo, tá? Ninguém é retardado Que nem esse cara aí Deve ser iniciante Então ele não deve saber porra nenhuma Sim, olha só Tem um filho da putinha Que me deu oi aqui Ô, ô, moça Sabe aqueles caras ontem Que a gente tentou roubar? Uhum Eles estão atrás de mim de novo Puta merda Aqueles que estavam no Naquela van, sabe? De ontem Sim, nossa A gente fez tanta coisa engraçada já Ah, pessoal A gente fez tanta coisa engraçada ontem A gente devia ter gravado É que o meu frep Ele tava bugado Eu não tava conseguindo gravar as coisas Não sei porquê Daí eu consegui desbugar ele hoje Depois de instalar ele E instalar ele de novo Por umas 500 vezes Voltou a funcionar Oi Eu fiquei em coma E daí, tipo Vem um cara O user dele é Paul Walker, né? Tipo Paul Walker Paul Walker Daí ele falou assim Oi, Carol E eu não respondi, né? Tava ali morrendo, né? Daí ele assim, ó Carol é o nome do meu namorado Na real Carinha de oi E eu fiquei E eu não falei nada Mas eu tava de falar Tipo assim, ó E daí, seu filho da puta Não interessa O que ele falou? Oi, Carol O Carol é o meu namorado Depois, depois, depois Nada Sumiu Eu vou pegar aqui, ó O trabalho Tenho que tá trabalhando Pra poder pegar meu táxi Ó, aí, ó Agora tô no trabalho Táxista Guilherme Prato Tá em um serviço Isso que é legal também, pessoal Quando vocês ficarem perdidos, ó É só chamar o táxi Que vocês têm a chance Deu, velho Deu Atender vocês Imagina, amor Que legal Basta chamar a mecânica Eu posso ir também Verdade, ó Vocês podem chamar o mecânico E foram lá Minha namorada Pegar e atender vocês Que foda Mas, claro Tem que pagar pra mim, né É, mas tem que pagar Vou ter que me pagar E pagá-la também A gente é caro, hein Brincando Então, ó Vou aproveitar Já mostrar como é que funciona O sistema Ah, desculpa Fala aí Eu vou procurar meu ID aqui 52 52? Tá bom Eu acho que vou mostrar O sistema dos taxistas No próximo vídeo Daí no outro vídeo Também eu mostro Dos mecânicos Usando tudo como exemplo Tá bom, amor? Claro, claro Agora eu vou buscar ela No hospital Porque o filho da puta Atrapelou ela, né É Mas uma coisa que é legal É que tipo Quando tu morre Tu não morre Tipo É banho do céder, sabe Tu morre Vai pro hospital Ah, é Não é que nem No roleplay, né Que tipo No roleplay Quando você tem algum motivo Minha pessoa vai desligar Minha pessoa vai desligar Tá bom, amor Tá bom Continue Tá bom Tem certeza que você vai cair? Amor? É, eu pensei que ela desligou Pessoal Infelizmente ele tá com problemas Técnicos Que precisam ser resolvidos Então Ela caiu da conferência Tá Mas ela mandou continuar Então eu vou continuar com o vídeo Vou lá Mostrar pra vocês agora O Negócio da fome, né Infelizmente Não tá aparecendo aqui do lado Também A tabelinha Da fome Então Eu vou Mesmo assim Lá no Burger Shot Me alimentar Por que Aqui perto Tem um Burger Shot Eu acho Ou é um Uma Clucking Bell, né Que é aquela loja Igual lá do GTA Offline A gente pode se alimentar Nossa Era lá em cima Bem perto Em Prates Puta que pariu Vamos pra lá Então Então Minha mulher também avisou Antes, né Que os ativistas falaram No chat Que o pessoal Que tá com o vídeo Acima de 120 Vai ficar com a Com o menu bugado Então não vai poder ver Se tá com fome ou não Eu sou O vídeo 140 Eu acho 140, é Então Não vou conseguir ver Se tô com fome ou não Mas Eita O cara andando na mão errada Quase batei Vamos vir aqui Então Na Clucking Bell Meu Meu chat Tá cheio de pedido De De pessoa Pedindo ajuda Pra taxista Mas eu não tô trabalhando De taxista agora Só peguei o carro aqui Pra poder me locomover Mais rapidamente Pra mostrar Um pouco Do servidor pra vocês Vou entrar aqui Na Clucking Bell Já Chegando aqui Usem o barra comer Depois O ID Do objeto Que vocês querem comer Do alimento No caso Eu vou botar o 6 aqui Que é coxinha de frango Mais barata E pelo que eu sei Alimento é a mesma coisa Como eu não tô vendo a barra Agora eu vou comer duas Porque eu tô ligado Que se comer uma Às vezes já alimenta tudo Às vezes não alimenta tudo Então eu comi duas Pra garantir Que me alimentasse 5% Eu desliguei o carro Pra ninguém roubar Porque aqui Tem um sistema de chaves Nos carros Se deixar teu carro ligado Com a chave No caso Na ignição E alguém entrar no teu carro Qualquer pessoa pode roubar Então Tem que tomar muito cuidado Agora eu já liguei Aquele bem de boa Só um táxi preto Com nitro ainda Um táxi na fundenária A polícia não tá usando aquele cara Deve ser ladrão E Bah pessoal Tem muita gente que joga aqui Bem mais do que antigamente Agora tem 171 pessoas online Muita gente mesmo Tu encontra gente Pra tudo quanto é lado Olha só que foda Isso que é foda né cara Tu encontra uma galera Assim enquanto tu joga Ainda mais servidor de De RP e de RPG né Agora eu vou Ir no hotel Que eu aluguei Eu ia mostrar Até pra minha Primeira morada Que eu aluguei um quarto Lá no hotel Esqueci de mostrar pra ela Lá a gente pode curar Nossa vida Porque a gente nasce Com um pouquinho a vida né A gente pode Aumentar um pouquinho a vida E a vida Ela vai diminuindo Conforme a gente vai Ficando com fome Então Não pode deixar o cara Passar fome Se não A pessoa pode até Morrer de fome E ficar hospitalizada Que nem a A minha namorada ficou né Vamos entrar aqui então Já tem um quarto Aqui bem de boas Pago 150 pila Por cada P&D né Usar o barra curar aqui Ó Fiz um curativo em si mesmo Guilherme Prat Fiz um curativo em si mesmo Daí foi ali pra 96 Não Não 96 não Foi pra Uns 30 e poucos Por cento de Vida né Aumentou um pouquinho Eu acho que quanto mais nível Que a gente tem Mais aumenta né Quando a gente se cura Não tenho tanta certeza Se é isso Pois então Eu acho que é isso É aí pessoal Pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam Não se esqueçam de deixar Aquele joinha Pra comentar o vídeo Também E se caso ainda não Foram inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receber meus vídeos Assim quando eu postar Vou pedir pra minha namorada Agora entrar de novo No jogo né E arrumar aqui o carro Porque ela pode Consertar os veículos Ela cobra pra mim Só um dólar Pra consertar os carros Então tá de boa né Se eu bater no meu carro Tem como consertar Futuramente pode ser Esse caso Claro né Como eu já disse Se vocês gostaram Do vídeo aqui Do servidor e tal Eu vou fazer uma série Aqui também Mostrando como é Que é cada profissão O dia de um taxista Né De um mecânico E até usar minha namorada Como exemplo No caso do mecânico Porque ela já é mecânica né É isso daí então Pra outra cara Valeu Falou Não esqueça Daquele like maroto Do joinha também Do favorito Eu falei a mesma coisa Do like joinha né Retardado Do favorito Compartilhe o vídeo também Com seus amigos E é isso daí Se inscreva no canal Até mais Um grande abraço E Fui